Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da loja New Chic. Eles estão sempre me enviando os produtos pra casa, né? Na verdade, sou eu que escolho. E eu sempre pego produtinhos pra casa porque eu acho bacana trazer aqui pra vocês também, né? Afinal de contas, o canal também é relacionado à moda pra casa, artesanato, enfim, né? Eu escolhi, então, umas capas de almofadas que eu estava precisando, tá? As minhas estão bem velhinhas e, gente, me surpreendeu. Também peguei cortina e peguei este negocinho aqui de pendurar chave, guardanapo, o que você quiser pendurar. Vou mostrar um por um, mas antes vou falar um pouquinho da loja. Olha, gente, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu até comentei nos stories que chegou muito rápido, tá? Eles postaram meus produtos dia 26 de setembro e chegou pra mim no dia 5 de outubro. Eu não paguei imposto. Eles enviam de um jeito que nem aquela taxa agora de 15 reais que todo mundo tá pagando. Eu também não paguei. Não sei como eles fazem isso. Não paguei nada. Chegou muito rápido dessa vez, gente. Sabe, eu comprei umas coisas de Goiânia, tá? Numa loja de Goiânia, um dia depois que eu comprei na New Chic. Não chegou. Até hoje ainda não chegou meus produtos pra vocês terem noção. Tá mais rápido comprar de fora do que aqui dentro do Brasil. Vocês têm 15% de desconto, tá? Nas compras da New Chic usando o cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Agora eu vou mostrar o produto um por um pra vocês verem essas capas de almofada tão top, gente. A qualidade do tecido tá maravilhoso. E lá no blog eu vou postar fotinho pra vocês verem, tá? Então eu vou mostrar agora um por um. Então é só a capa de almofada, mas eu coloquei uma almofada dentro pra vocês verem. Olha, ela é bem grande. Na verdade, eu achei até que era menor. As minhas almofadas, elas são menores, tá vendo? Então até sobra o tecido, mas vai ficar assim mesmo, tá? E olha, gente, olha esse material. Atrás ela é toda bege, né? E na frente tem muitas estampas, muitas estampas. Eu peguei todas de promoção e eu peguei meio que combinando, tá? E, gente, eu amei. Olha, ela tem esse zíper aqui embaixo, o zíper de metal. Olha, pra você tirar na hora de lavar. Ó, tá vendo? Eu coloquei a almofada aqui dentro. Nossa, gente, top. O tecido é uma delícia. Ó, é bem gostoso o tecido. Ele é fofinho, assim, pra deitar. Já vi que, né, não vai... Meu marido já vai estrear todas, porque ele gosta de deitar nas almofadas. E ele é um tecido muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu peguei cinco capas de almofada, tá? Peguei essa. Elas estão meio amassadinhas, porque eu não passei, nem lavei ainda. Olha, olha essa de abacaxi. Eu peguei duas de abacaxi, tá? Eu peguei, como eu disse, tudo meio tropical. Olha isso. Tá vendo? Ó, então eu peguei essas duas, que elas são no tom rosado, tá? De abacaxi. E aí eu peguei as outras de flamingo. Ó, essa. Olha que linda essa. Essa daqui que eu já mostrei. E essa daqui que foi o meu xodó. Olha que graça. Tá vendo? Então vai ficar bacana, olha, usar todas misturadinhas, ó. Tá vendo? Ficou bem bacana a composição. Geralmente eu não pego capas de almofada tão coloridas, mas eu gostei bastante, tá? Eu achei muito bacanas essas estampas, aí eu acabei pegando. Outra coisa que eu peguei... Gente, eu nem... Eu não... Eu achei que não ia ser de metal. É este porta treco, né? Porque você pode pendurar o que você quiser. E é de metal. Ele é de gatinho, olha. Eu peguei já no intuito de pendurar a chave, porque o meu porta-chave, ele quebrou. Era de madeira, ele acabou quebrando. Então, gente, olha isso. Ele é de metal. Dá pra você pendurar o que você quiser nele. Tá vendo? Eles têm esses dois ganchinhos aqui, olha, pra você pregar na parede. Tá? E ele é de gatinho, né? Minha cara. E é de ferro, gente. Eu não achei que fosse de ferro, tá? Que gracinha. Eu não me recordo o preço de cada peça. Mas eu vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo no bloco de informação. É só você clicar aqui, direciona você direto pra comprar as peças. E lá no blog também tem fotinho que você clica e direciona você direto pra comprar as peças. E o próximo item, que na verdade são três, eu peguei. E vocês vão ver bastante nas introduções dos vídeos, olha. São essas cortinas. Deixa eu separar aqui. Eu até já tenho deles uma branca, que nas introduções do vídeo eu sempre gravo lá. As introduções de todos os vídeos sempre aparece ela. Muita gente pergunta da onde que é a cortina. É da New Chic. E agora eu troquei. Eu peguei uma azulzinha. E a outra, ela é só de fiapinhos. Esta não, gente. Ela é cheia de fiapinhos com corações. Olha que graça. Tem várias cores. Eu peguei azul, porque como tem um baú azul na minha sala, eu achei que ia super combinar, tá? Então, tem fotinho lá no blog também dessa cortina. Eu adorei. Meus gatos amam essas cortinas, tá? Eles amam. E eu peguei três pra ficar bem cheia. Geralmente eu pego duas, tá? Então, mas dessa vez eu peguei três. Olha, vai ficar bastante volume do jeito que eu quero. Porque fica bacana também na hora de gravar a introdução dos vídeos pra vocês, tá? Então, eu acho bacana isso. E eu peguei três. Tem outros modelos, se você não quiser decoração, tá bom? Então, esses os produtos que eu escolhi lá na New Chic dessa vez. Eu amei todos. Já vou colocar já. Vim gravar o vídeo pra vocês. Pra colocar a cortina. Colocar o meu porta-chave. Eu vou usar como porta-chave, né, gente? E colocar as capas das minhas almofadas, tá? Todos os links estão aqui embaixo no box de informação. E se vocês clicarem pelo link, vocês têm desconto. Pode usar o cupom de desconto aí, que dá 15% de desconto. Chegou super rápido. Não paguei em poste nada. Todas as peças deles são de qualidade. Eu tô sempre comprando coisa pra casa lá na loja deles. A cortina eu acabei nem mostrando, né? Mas olha, de pertinho. Tá vendo a qualidade? Eu não sei que material. Acho que é linha mesmo. Linho. Não sei que material que é. Mas a outra que eu tenho, já tem acho que o quê? Ai, meninas, acho que já tem mais de ano, hein? E ela tá lá, eu tiro, coloco na máquina, lavo, sabe? E tá sempre lá, firme e forte a minha cortina. Eu só troquei mesmo porque eu queria mudar a cor. Como ela é branca, eu queria uma cor um pouco mais diferente. Ela fica do lado do meu baú. Vocês não veem nos vídeos, mas fica do lado do meu baú, que é azul. Então, por isso que eu peguei pra trocar um pouco a decoração, tá? Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou podem me enviar por e-mail. Então, é isso e eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.